A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas Joias, maquiagem, muito capricho na roupa Versatilizando no estilo... Minha vida não é minha, né? A minha vida é sempre pra alguém. É uma loucura, cara. Tem dois filhos muito pequenos ainda, que precisam muito de mim. Ela se acorda às seis horas da manhã, acorda, porque o tempo que eu tenho pra fazer as minhas coisas, que é pra mim, os meus desejos, assim, são uma distância pra todo mundo acordar. Eu acho que esse negócio do homem demorar pra amadurecer, ele só existe porque, tipo assim, nas nossas casas, quem lavava a louça eram nossas irmãs, tá ligado? Quem arrumava a casa eram nossas irmãs, entendeu? Quem ficava com as obrigações caseiras eram nossas irmãs, entendeu? Eu tinha uma coisa ou outra, que era a responsabilidade minha e do meu irmão. As minhas foram obrigadas a fazer tudo desde pequeno. Aí as pessoas olham, ai, mas a mulher amadurece mais rápido que o homem. Não é que a mulher amadurece mais rápido que o homem. Ela foi obrigada a começar a trabalhar com seis anos de idade. Na verdade, antes do rap, eu gostava muito do pop, assim, porque era o que chegava até mim. Pop, samba e reggae. Depois eu conheci o rap, e aí eu peguei todas as minhas influências e misturei. Por isso que meu rap não é tão rap quanto falam, mas, no fundo, ele é bem mais rap do que muitos raps. Às vezes, se tem alguém fazendo cara feia também no meu show, eu já falo o que foi, não tá gostando. Já falo, é comigo o problema? Não, não é com você. Então tá bom, então vamos continuar. Eu sou dessas, tipo tia chata, né? Já que é pra tombar, tombei, bem, bem. Já que é pra tombar, tombei, bem, bem. Quando eu tava grávida na minha filha, uns oito meses assim, eu falei tchau, estou indo embora. Vim pra um spa, três dias, mas aí eles não me deixam em paz, né? Porque são três dias. Olha só, a água do não sei o que, eles não me deixam em paz, mas eu também nem quero. Pra mim é uma família muito normal, absolutamente comum. Família de gente pobre do Brasil, entendeu? Que é isso, que batalha, que tem dívida pra cacete, que não consegue administrar dinheiro. Aí eu fico dando expor, tipo, gente, pelo amor de Deus, tem que administrar, não pode pegar e gastar tudo. Meu trabalho, eu acho que eu trabalho como outro qualquer. Agora eu saio na rua, as pessoas, algumas pessoas sabem quem eu sou, outras também não sabem quem eu sou. Às vezes eu saio com as minhas amigas e falo, ai que saco, fica todo mundo olhando. Elas se sentem incomodadas, eu não me sinto incomodada. É, o medo faz parte da minha vida, eu tô acostumada a isso, assim. É um grupo que chama Espero Vocês? Então, achei muito chique eu estar nesse grupo. Apareceu assim, Puf, Cláudia Arraia, não sei quem, não sei quem. Eu falei, gente, que grupo é isso? A Sandra Neyberg está no grupo. Foi isso, foi os dois nomes que eu vi, assim, que eu destaquei. Falei, gente, a Sandra Neyberg. Eu fui até trocar de roupa pra ler as mensagens. Hoje eu me sinto tranquilo porque se você sabe quem você é, você se sente livre pra poder visitar o lugar que você quiser, sabe? Aquilo não vai mudar sua personalidade, seu jeito de ver o mundo, muito pelo contrário. Você vai se sentir em casa, provavelmente, e vai poder contribuir com a sua visão onde você for. Nelson Mandela foi um cara incrível justamente por isso. Ele entendeu que o racismo, ele não era uma característica biológica. Ele era uma característica social, ensinada. As pessoas são ensinadas a odiar. O Facebook é uma ferramenta que virou ao contrário, assim. Tinha como ser uma puta ferramenta de comunicação e virou uma janela que é próxima de um esgoto, assim, onde as pessoas destilam ódio que elas nem sustentam na rua. Eu ficava muito triste quando falavam que não era aquilo, que eu era boba. Ai, coisa de criança, ai, você já tá com filho e ainda tá falando que quer ser artista. Como se isso fosse o fim do mundo, sabe? Eu falava, não, vou provar. E depois de que meu filho já tava com 4, 5 anos, eu falei, ai, gente, agora eu já cuidei, vi que tá tudo certo, já consegui recuperar forças e autoestima, agora eu vou fazer tudo que vocês falaram que não dava certo. E ai, eu me profissionalizei, digamos assim. Eu não tô aparecendo na TV toda hora, não sou uma artista de gravadora, então é muito difícil chegar no meu trabalho, ter acesso ao meu trabalho, mas o que me incomoda não é nenhuma sede, o que me incomoda é o fato das pessoas enxergarem um artista como um bichinho na gaiola, assim. Então parece que a pessoa, só porque ela apareceu, ela tem a obrigação de deixar as pessoas tocarem nela, bagunçar o cabelo dela, fazer qualquer coisa. Porque ela é famosinha, mas eu não vivo nesse mundo e eu acho um saco tudo isso. Eu gosto de fazer meu trabalho bem feito e quero que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis, mas que essas pessoas tenham cabeça pra absorver meu trabalho. Desde que eu sempre gostei de me arrumar diferente, ai quando a condição financeira melhorou, ai eu falei, agora eu vou voar. Ai contratei profissionais maravilhosos, que me abriram um leque de possibilidades de coisas, e eu só vou me jogando. Habilidades que torne o momento insubstituível. Da que eu mereço sem hesitar, capricha no começo pra afirmar, mas o que tem pra me oferecer, se eu achar que tá bom vai permanecer. Da que eu mereço sem hesitar, capricha no começo, mas o que tem pra me oferecer, se eu achar que tá bom vai permanecer. Algumas coisas que eu escrevo demais, ai eu começo a fritar minha cabeça e falo, meu Deus, não tô conseguindo, tô achando uma merda. Ai meu amigo vem e fala, não, tá linda. Ah, então tá bom. Às vezes eu chamo alguém pra me dar um apoio moral, mas o que eu gosto de escrever que precisa ter é um espelho, um ambiente gostoso. É um espelho. Daí eu me olho nele. Tchau, tchau.